No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast Livros para Empreendedores. Olá, aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o oitavo episódio do ResumoCast Livros para Empreendedores, o primeiro podcast do Brasil de livros para empreendedores. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Bilionários. O que eles têm em comum além de nove zeros antes da vírgula? É isso que você vai descobrir no episódio de hoje. E antes de começarmos eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. O que você faria se acumulasse um bilhão de dólares? Você iria à praia, colocaria os pés para cima e viveria à sombra de um coqueiro? Se a resposta for, com um bilhão de dólares no bolso, eu nunca mais trabalharia? Desculpe, mas desista de se tornar bilionário. Não é a acumulação de capital que realmente motiva os bilionários. Se você não sente prazer nos esforços do dia a dia e conta as horas para a chegada do fim de semana, é melhor rever sua atividade profissional, pois claramente não é assim que a maioria dos bilionários alcança o topo. Se a sua motivação enriquecer para deixar de trabalhar, há grandes chances de que você esteja na estrada errada. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Eu vou falar hoje a respeito do livro Bilionários, do autor Ricardo Jeromel, ele que trabalhou na revista Forbes e entrevistou bilionários no mundo inteiro. Então ele resolveu escrever esse livro que reúne algumas das principais características desses bilionários e que, em sua visão, contribuiu para que eles atingissem e mantessem o status que conquistaram. O autor percebeu que muitas dessas características já eram presentes nesses bilionários antes mesmo que eles se tornassem muito ricos. Isso pode ser um sinal de que o sucesso é sinônimo de atitude e comportamento consistente. Bilionários gostam mais de ganhar do que gastar. Existem muitas pessoas, até mesmo pessoas que já são ricas, mas que não querem se tornar bilionárias. A principal característica dessas pessoas é que elas não mais se preocupam em ganhar dinheiro, elas vivem somente para gastar dinheiro. Não existe nada de errado com esse comportamento, mas os verdadeiros bilionários caracterizam-se por criarem ativos duradouros e sentirem prazer em trabalhar aumentando o seu patrimônio. São pessoas que trabalham pela viagem e não pela chegada. Elas se divertem trabalhando. Os bilionários sabem que não existem atalhos para o sucesso e por isso se dedicam de corpo e alma aos seus projetos nos quais estão ativamente envolvidos. Se você quer enriquecer para deixar de trabalhar, você está na estrada errada, pois existem grandes chances de perder tudo assim que vier enriquecer. Se você não é apaixonado pelo que faz, vai ser muito difícil competir com outras pessoas que são. Se a sua paixão pelo que faz acaba todo dia útil às 17 horas, então você vai ter dificuldade em colocar em prática qualquer projeto maior que possa modificar realmente a sua vida. Existem muitas pessoas que são súditas do dinheiro, fazem questão de gastar todo o dinheiro que ganham, deixando as suas contas até mesmo no negativo só para poderem ostentar a sua casa maior ou o seu novo carro do ano. O autor diz que esse tipo de irresponsabilidade com seu dinheiro nunca foi visto em nenhum bilionário que ele estudou. É, Gustavo, certamente muitas pessoas têm uma visão e uma imagem distorcida de um bilionário. ou muitas acham, como o autor Ricardo comentou no seu livro, que ao se tornarem bilionária, ou se algum dia se tornarem bilionária, não precisariam mais trabalhar. E a gente vê na prática, e eu posso dizer também com propriedade que já conheci muita gente de sucesso, a gente percebe nitidamente que essas pessoas trabalham por prazer. Essas pessoas têm muito mais prazer em construir do que em ter, do que em acumular unicamente patrimônio. Na verdade, o retrato de estar listado na Forbes, o retrato de ser um bilionário, na verdade é somente um demonstrativo de resultado daquilo que ele realizou e implementou com eficiência. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas passa a vida trabalhando naquilo que não gosta. Conta os dias pra chegar ao final de semana, conta os dias pra chegar às férias, ou quem sabe pra chegar à aposentadoria e aí não mais precisar trabalhar. Bilionário é empregador, não empregado. Apesar de existirem aqueles bilionários que herdam as suas fortunas, a grande maioria deles criou o seu próprio império, segundo estatísticas apresentadas no livro. Algumas pessoas se lamentam por não terem herdado fortunas nas suas vidas, mas não se dão conta de que elas podem construir suas fortunas através do seu próprio trabalho. Os bilionários não trabalham por salário. Eles estão focados em aumentar o seu patrimônio. Através das pesquisas que realizou, o autor afirma que o único caminho para tornar-se um bilionário é ser um empreendedor. É simples. Ou você empreende ou vai acabar trabalhando para quem está empreendendo. O problema é que a maioria das pessoas encontra mais desculpas para não trabalhar duro e empreender do que para investir o seu suor e o seu tempo em um grande projeto. Bom, acho que os números dizem por si só. E grande parte das pessoas bilionárias são empreendedores. Construíram seus negócios. E desde muito cedo eu estive sempre envolvido em educação financeira. E isso veio sempre me chamando muito a atenção e gerando um certo questionamento. Eu enxergava dois caminhos diferentes e para mim isso hoje é muito claro e muito óbvio. E não quer dizer que um caminho seja certo e outro errado, mas simplesmente são caminhos que levam a lugares totalmente diferentes e você, para escolher entre esses caminhos, tem que estar ciente do seu objetivo. Há uma grande diferença entre você pensar em conceitos de educação financeira, sejam eles poupar um valor mensalmente, estando dentro de um trabalho ou do emprego, ter uma boa renda, conseguir poupar e investir durante 10, 20, 30 anos para você conquistar a sua independência financeira, que é uma coisa que a própria matemática nos exemplifica. E logicamente que é possível, apesar de ser cada vez mais difícil, em função de próprios retratos da economia, há um tempo anterior é muito mais fácil você acumular patrimônio apenas investindo, sejam em renda fixa, sejam investimentos mais conservadores. O retorno era muito maior. Eu lembro que aos 13 anos de idade eu fui até o gerente de banco para abrir minha primeira conta de investimento e eu lembro que o investimento em renda fixa estava gerando anualmente mais de 20, 22% no ano. Coisas que, com certeza, nos dias de hoje isso não existe mais. Então é cada vez mais difícil você construir patrimônio apenas trabalhando, poupando e guardando. Então qual que é o único caminho para, de fato, conseguir um patrimônio considerável e para se tornar uma pessoa milionária, uma pessoa bilionária? Como o nosso amigo Gustavo comentou, somente empreendendo. Tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. As suas chances de ter sucesso em qualquer área da sua vida são diretamente proporcionais à capacidade de trabalhar com pessoas. Você acaba se tornando a média das pessoas com quem você anda. Os bilionários conhecem essas regras e dominam a arte de trabalhar em equipe e passam a maior parte do seu tempo com pessoas que possuem um potencial tão grande ou até maior que o deles. A frase de Michael Dell, o bilionário fundador da Dell Computadores, ilustra essa realidade. Tente nunca ser a pessoa mais inteligente da sala e se você for, eu sugiro que você convide pessoas mais inteligentes ou encontre outra sala. Agora que você já está convencido de que tem que procurar em andar com tubarões, como identificar um tubarão? Os tubarões possuem algumas características em comum entre si. Buscam desenvolvimento pessoal e profissional para tornar-se constantemente versões melhores de si mesmos. Estão sempre em busca de desafios e focam em construir ideias sustentáveis e possuem uma conduta ética e um brilho nos olhos característicos de quem tem certeza que o sucesso é certo. Então você pode ver que ser um tubarão não necessariamente quer dizer que você tenha que ser um bilionário, mas sim que você possui atitudes e que tem todas as chances de se tornar um bilionário algum dia. Os tubarões, além de terem outros tubarões como mentores e parceiros de negócio, quando constroem os seus empreendimentos, contratam somente tubarões para trabalhar com eles. Naturalmente que pessoas de sucesso andam com pessoas de sucesso. Pessoas prósperas andam com pessoas prósperas. Pessoas otimistas, felizes e de bem com a vida, andam com pessoas dessa mesma sintonia. E esse velho ditado que, para alguns ainda é clichê, de que você é a média das pessoas que convive, ela continua sendo extremamente válida nos dias de hoje, nos negócios de hoje, já que você de fato é a média das pessoas que você convive. E naturalmente se você quer fazer um negócio grande, você tem que estar junto de pessoas grandes. E empreendedores, isso é muito importante nós deixarmos bem claro, o Gustavo comentou isso agora há pouco, que não necessariamente, lógico, se você já é um bilionário, já tem um patrimônio considerável, você tem portas muito mais fáceis para frequentar esse mesmo grupo, para criar relações e para andar junto com esses tubarões. Agora, mesmo que você, assim como grande parte de nós, ainda não estejamos neste patamar financeiro, não quer dizer que nós não possamos andar com um tubarão. Já que, para ser um tubarão, primeiro, nós já falamos sobre isso, e eu vou repetir de novo, que nós somos um tubarão primeiro, nós pensamos como um tubarão, nós nos comportamos como um tubarão e começamos a pensar grande, começamos a ter atitudes, pensamentos, ideias, e começamos a sentir essa vibração, essa sintonia de pensar grande, que naturalmente você vai começar a ter o mesmo tipo de vibração e você vai conseguir começar a atrair pessoas nessa mesma sintonia. Bilionário entende o poder da educação. Se alguém está indo pelo caminho errado, ele não precisa de motivação, e sim de educação para inverter o seu caminho. De acordo com dados fornecidos pelo autor, existem mais bilionários sem diplomas universitários do que bilionários com doutorado. O que realmente importa é a educação e o conhecimento que você possui. E, infelizmente, ter diploma, nos dias de hoje, não significa necessariamente que você tenha uma boa educação. Você é responsável pela sua própria educação, e o seu diploma não é uma desculpa para manter-se na zona de conforto e reclamar constantemente dos resultados que nunca aparecem na sua vida. Uma frase do cineasta George Lucas, que ganhou bilhões com o filme Guerra nas Estrelas, ilustra esse conceito. É assustador pensar em nosso sistema de ensino como algo um pouco melhor do que uma linha de montagem onde o único objetivo é a produção de diplomas. Não por acaso, novamente, mais um livro que fala de empreendedorismo, que fala de prosperidade, que fala de sucesso, que fala de bilionários, toca no ponto da educação. E, novamente, nós avaliando os maiores bilionários dos Estados na Forbes, alguns pontos, algumas características em relação à sua educação também se tornam padrões. Como, por exemplo, de que um diploma universitário, uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não é garantia nenhuma de sucesso ou de se tornar um bilionário. É lógico que existem bilionários que têm e existem bilionários que não têm, o que quer dizer que não é bom ou que é ruim, simplesmente quer dizer que não tem nenhuma relação direta com se tornar um bilionário ou não, não tem nenhuma influência direta. Pode ajudar ou não, mas não é um fator determinante para a construção de um grande patrimônio, para a construção de um verdadeiro bilionário. E o segundo ponto, a segunda característica é que novamente a gente reforça que novamente esse livro fala a mesma coisa que talvez muitas pessoas ainda não entenderam essa diferença, que apesar de muitos desses bilionários não terem graduação, muitos deles às vezes nem terminaram o processo de educação escolar, mas eles são pessoas que estão aprendendo a todo o momento. E eu digo de novo, por experiência prática, que eu sei disso, que eu vivo isso, que eu vivencio isso. Pessoas de sucesso são muito bem informadas. Elas estão lendo jornais, estão lendo revistas, estão buscando conhecimento, estão conversando com pessoas que têm conhecimento e estão sempre internadas. Afinal, elas precisam de conhecimento, elas precisam de informação para tomar decisões nos seus negócios, para tomar decisões nos seus investimentos, para saber de fato onde são as melhores oportunidades, as melhores possibilidades. Então, de fato, bilionário, pessoas de sucesso entendem que a sua educação, como nós já falamos, eu vou repetir aqui novamente, não tem começo, meio e fim. Não é possível você ainda achar que 5 anos, 10 anos serão o suficiente para te preparar para uma vida de 80, 90 ou 100 anos. Então, mais uma vez, reforçamos que a atitude de um bilionário é sempre estar buscando conhecimento, informação, educação, que logicamente, educação é essa que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, nas suas habilidades, no desenvolvimento do seu negócio. Um processo que realmente não tem fim. Um exemplo claro e recente, a gente vê o próprio Zuckerberg, que vem postando recentemente nas suas redes sociais alguns desafios onde ele se propõe a ler pelo menos um livro por mês e compartilhar isso com outras pessoas. Então, você para para pensar um pouquinho nesse cenário. Se o Zuckerberg, que é um dos maiores empreendedores do mundo, com um patrimônio enorme que não precisaria nem estar trabalhando, muito menos estudando, ler um livro no mínimo por mês, você tem a obrigação de pelo menos estar algumas dezenas de vezes na frente dele se você quer alcançar resultados como ele. Bilionário permite-se fracassar. Quando, no início das suas pesquisas, o autor do livro, Ricardo Jeromel, diz que se surpreendeu com a estatística de que a maioria absoluta dos bilionários fracassou até atingir o sucesso. Muitas pessoas ficam surpresas e não acreditam que a estrada para o sucesso é cheia de altos e baixos e que fracassar faz parte do caminho. Os bilionários sabem que os fracassos não significam necessariamente incompetências, mas sim oportunidades para aprender. Se você encara os seus projetos como oportunidades para aprender, até mesmo o fracasso pode ser aproveitado, mas apenas se as lições forem aprendidas. Os erros e fracassos podem lhe ajudar desde que você não os repita constantemente. As pessoas que não se permitem fracassar têm grande dificuldade de tentar algo novo, o que acaba limitando o seu potencial e diminuindo as suas chances de atingir o sucesso. Bom, quanto mais nós estudamos e lemos livros e conhecemos pessoas de sucesso, mais claro fica que não existe fórmula mágica, não existe receita, existem sim comportamentos situações que são comuns em todos os casos, assim como nós já falamos anteriormente, como pensar grande, estar rodeado de pessoas que pensam grande, processo de educação autodidata e agora, novamente, reforçando mais esse ponto da questão de aprender a lidar com fracasso. E, inevitavelmente, naturalmente, todas as pessoas de sucesso todos bilionários já passaram por grandes fracassos, por grandes dificuldades, por grandes problemas e a grande diferença é que usaram esses problemas, usaram essas dificuldades, usaram esses fracassos de uma forma construtiva, de uma forma positiva, aprenderam com isso e continuaram na caminhada com isso, enquanto talvez muitas outras pessoas poderiam estar hoje na lista da Forbes como bilionários, mas quando tiveram o mesmo problema, o mesmo fracasso, a mesma dificuldade, optaram por seguir um caminho mais fácil, mais tranquilo, mais tradicional e abandonaram talvez o seu empreendimento, o seu negócio ou o seu projeto de vida. Essa é uma característica presente em todas as pessoas de sucesso. E um exemplo clássico nessa linha é o do grande Donald Trump. Donald Trump, imagine um cara que sempre foi, há muito tempo, é um multimilionário, um bilionário, um empreendedor de muitíssimo sucesso, na década de 90 sofreu uma grande falência. Literalmente o cara passou de bilhões a negativo. Ele dizia inclusive que quando via um mendigo na rua dizia que aquele mendigo era muito mais rico e muito mais próspero do que ele, afinal o mendigo não tinha nada e ele tinha negativamente estava devendo um valor enorme. Mas como todo bom empreendedor, como um verdadeiro empreendedor de sucesso, aí de fato onde nós conhecemos quem realmente é empreendedor, quem merece ter sucesso ou não, esse cara não somente deu a volta por cima, não somente recuperou-se financeiramente, como depois dessa dificuldade se tornou um empreendedor muito maior, conseguiu acumular patrimônios muito maiores, conseguiu realizar empreendimentos, negócios, fortaleceu o seu nome de uma forma muito maior e hoje ainda é inclusive candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, uma história clássica assim como várias outras histórias de empreendedores, eu costumo dizer que se a gente for estudar qualquer história de empreendedor muda o cenário, o local, muda o nome, mas a circunstância é sempre a mesma, problema atrás de problema, fracasso atrás de fracasso e o que muda é o nosso comportamento, nossa atitude mental, a forma de enxergar esse tipo de dificuldade como aprendizado, como processo natural, afinal, o fracasso não é o oposto do sucesso, o fracasso é o caminho para o sucesso. Bilionário é sensível é sensível à filantropia. Os bilionários sabem distinguir filantropia de caridade. Eles definem caridade como assinar cheque e filantropia como uma espécie de investimento em resultados. Quando se investe em resultados, você quer ver o retorno, quer ver os avanços de pesquisas científicas que você está contribuindo sem intenção de obter lucro, quer ver um melhor desempenho na educação de jovens e crianças ou até mesmo o maior interesse do público pelas artes. Para resumir, caridade é dar o peixe e filantropia é ensinar a pescar. Os bilionários doam parte do seu patrimônio e sabem que gerar ainda mais valor e ganhar ainda mais dinheiro só vai fazer com que as suas doações aumentem. Infelizmente no Brasil nós ainda não temos esse hábito tão frequente é talvez por isso um retrato de não ter tantos bilionários como em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos mas é natural é frequente faz parte do processo de da grande maioria dos bilionários terem esse sentimento essa atitude esse gesto de filantropia principalmente porque eles entendem e isso eu já ouvi das palavras de Zuckerberg de Warren Buffett de Gil Gates de vários outros empreendedores de sucesso que de fato o mundo proporcionou muitas coisas boas para eles e para toda a família deles então nada mais do que uma obrigação que eles se sentem que eles têm de retribuir para o mundo de retribuir uma parte seja ela qual for de volta para a sociedade de volta para ajudar a sociedade e não por acaso hoje que talvez os maiores projetos as maiores perspectivas que a gente pode ter no nosso futuro são projetos de grandes bilionários sejam eles de colonização de outros planetas sejam eles de projetos em relação a doenças em relação a curas de doenças em relação a eliminação da pobreza no mundo em relação a combustíveis e poluição em relação a qualquer assunto sempre nós temos envolvimento de algum bilionário que está de alguma forma ajudando contribuindo porque ele sabe que ele já construiu tudo que precisaria construir seu patrimônio então nada mais certo nada mais justo do que retribuir e também ele sabe que ele vai deixar o mundo para os seus filhos para os seus netos para os seus bisnetos e com certeza ele quer deixar um lugar melhor bom nós vamos chegando ao final de mais um podcast falando hoje sobre bilionários e espero sinceramente do fundo do meu coração que você possa ter capturado os principais insights entendido que muito além de número muito além de zeros na conta bancária existe muitas características incomuns e características essas que podem ser utilizadas e replicadas por qualquer pessoa indiferente da sua conta bancária afinal essas atitudes são ligadas a comportamentos a ações a formas de pensar e de encarar a vida a partir do momento que você incorporar na sua vida atitudes e comportamentos de bilionários naturalmente o reflexo será esse mesmo resultado te agradeço mais uma vez por nos acompanhar aqui no resumo cast um grande abraço e até o próximo podcast obrigado e parabéns por dedicar o seu tempo a aperfeiçoar o seu conhecimento sobre bilionários no nosso podcast de hoje esperamos ter contribuído para aumentar o seu conhecimento e se você conseguiu aprender pelo menos uma ideia desse livro aplique de imediato na sua vida se desejar escute novamente quantas vezes quiser cause um impacto na vida de outras pessoas também nos ajude a espalhar esse conhecimento recomende para os seus amigos e compartilhe nas redes sociais visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar esse podcast no seu computador ou diretamente no seu smartphone a assinatura é totalmente gratuita e você terá toda segunda-feira um livro novo resumido para ficar por dentro dos melhores conteúdos de negócios e empreendedorismo na nossa página também temos um link para o nosso grupo do facebook que está se tornando uma fonte de conhecimento sobre o livro da semana é um local onde são postados vídeos, imagens mapas mentais links para resumos na internet entrevistas com o autor do livro TED Talk enfim está muito legal a qualidade do material que está surgindo por lá agora eu me despeço aqui de Dubai tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio e aí o 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 Obrigado.